Oi, eu tô aqui de um outro vídeo, bom no vídeo de hoje, nós estamos aqui meus amigos para mais um gameplay do Magic the Gathering Online dessa vez jogando novamente com o Boggles no formato Modern quando encontrar uma partida legal pra vocês, eu volto ok, nós perdemos o dado, nós vamos manter essa mão, apesar de termos apenas um terreno, nós temos Boggles e... ok, deixa eu ver, nós temos Boggles, terreno e encantamento, é isso que a gente precisa jogando contra o Blade Masters 777, meu Deus que nome imponente que nickname imponente, começou com o Noble Hierarch, terreno, olha só, coisa linda então, Boggles, vamos dar um Boggles, turno 2 tem Core Spirit Dancer e depois a gente começa com os draws, Inkem of Nexus, estamos jogando contra Infect pelo jeito é o que parece, é o que parece, bom, não acho que eu vá morrer no próximo turno a gente não precisa se preocupar com a nossa vida, eu estou imaginando que seja Infect, Inkem of Nexus isso joga no Infect, no Affinity e Affinity não usa esses terrenos, então vamos fazer uma Chorus Predancer eu não vou bater com o Boggles, cara, eu poderia bater com o Boggles aqui, hein, mas não faz sentido também o cara pode transformar aqui, crescer um Inkem of, dá muita gente Inkem of, eu perco meu Boggles ok, outro Inkem of, tá perigoso, tá perigoso, ele vai, ok, ele tá batendo 1, 2, se ele tiver 2, é, como é que aquela carta da mais 4, mais 4, se tiver no Landfall ou, ou essa, ou aquela que no, no Landfall dá mais 4, mais 4, caramba, ele tá batendo 9, ele deu, é, exatamente, Brownswell meu Deus, acabou o jogo, né ah, ele tá batendo no Exaltado 10 ah, meu Deus do céu, ok então, Ley Line não é bacana Path é bom isso aqui, Destrói Artefato ou Encantamento para o Inkem of só, né, mas também não é nada demais isso aqui é bacana Rest in Peace, não isso aqui evita que ele jogue mais de um Puff por turno será que eu quero isso? não sei acho que eu não faço questão disso não ah, eu posso colocar o Seal of Primordion, sei lá vou tirar então ele não tem tanta remoção assim, né o deck é o G Spirit Mentor é bacana eu posso tirar 2 Spider Umbra bom, não sei se eu tô saídendo certo ou não, pessoal, mas não sei, Infect é um match, é um match all in pra nós dois, né, nossos dois decks são decks de criatura combo, né é um deck agro combo, digamos assim essa é uma discussão infinita no Magic se o Infect, o Burn e o Bogle, por exemplo, são combo ou agro eu não acho que eles precisam ser uma coisa ou outra eu acho que eles podem ser os dois por exemplo, o Splinter Twin, quando jogava no Modern era um combo control ele não precisava do combo pra ganhar mas ele ganhava também no combo então, esse deck aqui, por exemplo nossa mão tá ok esse nosso deck, por exemplo, ele é um deck agro porque ele não ganha controlando o jogo ou não é mid-range porque tem respostas e tal não, é um deck agro mas que que tem um, que funciona como um combo, né se você combinar criaturas com encantamentos no geral você ganha é diferente de um Merfolk ou um Zoo que não tem um aspecto combocêntrico nele, né é baixar bicho e bater esse aqui tem uma espécie de combo, né o Burn é a mesma coisa ele é um combo eu jogava de Burn e eu costumo considerar o Burn um combo se você juntar no geral 7 mágicas que causam 3 de dano você causa 21 o cara começa com 20 e você ganha é basicamente isso então, não sei você pode considerar o Burn um combo ou não nosso oponente fez uma gura de Foothills vamos ver se ele tem um Glistener Elf se tiver um Glistener Elf eu acho que eu vou fazer uma de um Mocha's Command, cara o que ele vai fazer? eu posso botar mais ou mais um na minha criatura e lutar com a criatura dele eu não tenho a segunda Lend, né hum isso é um problema isso é um problema vamos lá mandou uma mensagem I use it to play a lot of boggles ok é o que eu faço, meus amigos boto o Material Armor aqui pra ele ficar 2-2 iniciativa espero não morrer no próximo turn but it turns to be very bad to me so I sell it I'm not I don't know how to play this deck my first time first time now but it seems pretty fun and strong ok Blinded Agent certo it's easy amigão não tira meu mérito não não é fácil não nem vem nem vem nem vem nem vem nem vem não façam isso na moral have some free wins ok isso é uma coisa que você não deve fazer como jogador de Magic que o seu oponente um amigo seu vai lá e fala porra eu não sei jogar com esse deck é difícil você não fala é fácil você diminui o cara num nível que você não tem ideia o cara se sente um imbecil assim porra é fácil eu não sei eu sou um bosta então né não é assim que funciona cara não fala assim assim não é legal eu continuo não encontrando nada eu vou fazer o late cover scout bater 5 aqui no próximo turno ele já tá batendo 2 eu acho que ele pode ganhar logo né ele vai bater 1, 2, 3 é ele pode ganhar agora se ele conseguir infelizmente não encontramos o segundo terreno tá batendo 3 de infect aqui ele pode dar um mutagenic ele pode dar um Grantswell ou um Might of Old Cross 5, 6, 7 e se ele tiver 2 deixa eu ver 5, 6, 7 se ele tiver um mutagenic growth ele ganha vamos ver se ele tem ou não ok vamos a 8 de infect voltou a ser é que acabou né não tem como não tem como fazer isso aqui funcionar agora veio terreno tarde demais infelizmente eu posso fazer um Dromoka's Command colocando o marcador mais um mais um aqui e matando isso sacrifica um encantamento não eu posso dar mais um mais um e lutar aí fica uma 6, 4 que mata aqui ele continua podendo transformar as duas e bater no ar é meus amigos infelizmente acabou eu posso deixar isso aqui em pé deixar isso aqui pra matar um dos Ink Moths só que passa o Bladed Agent em 2 turnos e acaba também então acabou infelizmente nós vamos jogar uma partida extra porque foi muito rápido isso aqui muito rápido mesmo eu vou conceder o jogo pra ele até fazer um GG aqui acabou então vamos procurar uma partida extra pra vocês no vídeo de hoje ok ganhamos o dado estamos jogando contra o Torcel essa mão aqui está um Pitel que delícia essa mão aqui vamos começar com o Reserver Ticket e o nosso Boggle nosso Boglezinho turno 2 já tem Spirit Mantle Spirit Mantle já tem a Tear Armor a gente pode dar um Path em alguma coisa dele fazer a armadura etérea aqui mana preta mana preta não dá medo mana preta significa sacrifícios isso não é legal aproveitar e fazer esse Spirit Mantle pra aproveitar melhor nossa mana posso pegar uma planície aqui tem que tentar manter uma Fete aberta aí pra um possível uma possível Liliana certo então próximo turno eu vou fazer a armadura etérea e fazer a Fete pra caso ele faça uma Liliana a gente consiga eita o que é isso ok Monoblack Devotion talvez Rancor vamos lá então aqui perfeito perfeito aqui aqui tem proteção contra criaturas então está de boas a criança está enorme ele está batendo 7 já coisa linda toma 7 aí vai a 11 ele bate 2 depois vai a 13 e eu vou deixar a nossa mana aberta pra Liliana caso ele faça daí a gente busca Dryer Armor e sacrifique em resposta claro que quando a gente buscar ele pode matar antes mas tudo bem ok outro Gifted Eater Born será que eu dou Path em alguma coisa aqui eu acho que não tem proteção contra criaturas também então está de boas Inquisition of Cozlike ok nesse caso eu vou estourar isso aqui pegando uma planície não temos mais planície então vamos ter que pegar um Temple Guardian mesmo quero pagar 2 de vida e vou dar alvo no 2-3 que já estava no campo que pode bater agora ok vai ver nossa mão com nada ele não sabe se fica feliz ou triste feliz porque viu uma mão de nada e triste porque perdeu uma Inquisition pra nada ele me forçou a usar o Path então foi útil de qualquer forma eu acho que o Clock está favorável para a gente a partida está melhor para a gente questão é que o cara tem 4 cartas na mão ele não bateu tranquilo não sei porquê se bem que não tinha como bater encontrar outro Glade Cover Scout aqui é interessante porque a gente pode sacrificar ele caso ele faça um Edito ou a habilidade da Liliana por exemplo então a gente vai bater 4 aqui beleza o deck do cara não é tão barato não Inquisition no Maul até onde eu sei não é barato vou dar um Turn Off aqui o Maul está pegando meu Pad de novo na Main Phase 2 vou fazer o Glade Cover Scout vou passar o turno pra ele mais ou menos isso o Chester meu gato que estava dormindo aqui do meu lado acaba de acordar então se vocês ouvirem algum miado aí vocês já sabem não onde é pode ser eu mas pode ser o Chester provavelmente é o Chester bater 5 aqui bater 7 na verdade vamos fazer um Glade Cover Scout vou fazer o terreno virado ele já sabe que a gente tem esse terreno então não faz sentido segurar na mão e vamos passar o turno pra ele eu queria uma Debrick Hornet aqui eu acho que seria o melhor draw possível e o cara concedeu o Game 1 vamos para o Game 2 então contra Monoblack Devotion ou Monoblack Agro não sei vou colocar Path porque parece interessante eu não sei se essas outras cartas aqui sejam boas são boas nesse match pra ser sincero com vocês talvez Gadog Tech seja legal vou tirar o Griff's Bloom botar Layline parece bom Layline é muito bom contra Descartes eu vou tirar putz mano o que eu tiro aqui ok, então vamos lá para o nosso Game 2 contra o Monoblack eu tive que fazer um pequeno corte aqui porque aparentemente o Chester não só acordou como acordou com fome então ele está comendo se você prestar atenção no fundo tem o barulhinho dá pra ouvir eu acho o barulhinho de ele mexer no potinho de comida dele que já está pequeno pra ele que ele cresceu demais dá pra ouvir eu acho então vamos lá a mão está legal a gente vai manter vamos começar com uma Layline bacanuda aqui e o cara vai fazer alguma coisa aí não vai poder dar alvo em nada e o cara concedeu a match ok então cara ok aparentemente o Layline quebra com as pernas do cara bom meus amigos eu não vou fazer um terceiro game porque eu acho que um match contra Affinity um match contra Monoblack já ficou legal contra Affinity não contra Infect de qualquer forma eu espero que vocês tenham curtido se vocês gostaram deixem um like se inscrevam no canal redes sociais na tela se você quiser me seguir em alguma coisa e tirar uma dúvida ou trocar uma ideia e se você gosta do nosso canal e quer que ele continue existindo que a gente continue postando gameplays nessa frequência padrim.com.br barra o motivo é o nosso padrim certo você pode seguir a gente aí ajudar com um real dois reais cinco reais por mês você é incluso num grupo de whatsapp em que a gente troca ideias sobre os vídeos você tem acesso aos vídeos com semanas de antecedência ou envio giant growths autografados pra você tem play match tem caneca tem um monte de coisa que a gente dá pros padrinhos aí então acho que é isso muito obrigado por ter assistido um grande abraço e falou esse vídeo foi feito em parceria com a loja City Class Games lá você encontra singles e acessórios de Magic The Gathering e vários outros card games com o cupom UMOTIVO5 você ganha 5% de desconto em todo o site e de quebra ainda ajuda o canal links na descrição